Deixa eu mandar um beijo aí, ó, pro Aldo. Deixa eu botar o Aldo aqui. Tio Chico, boa noite, meu amigo. Boa noite, galera. Bom demais ver vocês aqui agora. É um prazerão, tá? Cara, deixa eu te perguntar. A gente tava falando sobre Honda e Yamaha, se as binárias, né? Que elas têm a 125, elas têm a 150, têm a 160, elas, vamos dizer, dominam o mercado, as motos é caro. Por que, então, deixa eu te explicar, Kawasaki, as outras marcas aí, a gente conhece com a TM, Royal Field, essas todas aí, em geral, não investem nessas motos, investem em motos de baixo cilindrado, igual a 125, 150, pra competir, pra aquecer o mercado? Porque não dá pra entender. Dá. Você tá me entendendo, eu te falo, por que elas não lançam motos de pequeno cilindrado, assim, pra atender a demanda no Brasil? Já que o Brasil, o poder aquisitivo é menor, e pode ter sucesso essas motos aqui, creio eu, né? Entendeu? Essas motos aí, importadas aí. Com certeza, Aldo. O sucesso é garantido pras motos de baixa cilindrada aqui no Brasil. Inclusive, é o que o brasileiro mais consome em relação a moto, são motos de baixa cilindrada. Porque o brasileiro, ele não tem poder aquisitivo, ganha pouco. Então, aqui no Brasil, motos são motos de baixa cilindrada, moto mais vendida, e sucesso em vendas, e o lucro... Lucro não. Lucro não é moto baixa cilindrada. Mas, em volume, a grande pedida são as motos de baixa cilindrada, tá? E aí, são coisas diferentes, o lucro não é lucro, tá? Não dá tanto lucro assim. Você tem que girar muito essas motos de baixa cilindrada, ou ter uma fábrica aqui pra você poder ter um lucro interessante. E essa é a grande diferença. As duas grandes, as binárias, Honda e Yamaha, elas têm fábrica aqui no Brasil. Elas têm uma fábrica. Então, essa fábrica, essa montadora aqui no Brasil, ela produz essas motos. Inclusive, a fábrica da Honda é a maior fábrica de motos do mundo, da Honda, está aqui no Brasil. Então, essa linha de montagem das duas aqui, dá benefícios que ainda gera lucro pra elas. Porque elas não precisam importar essas motos. As motos de baixa cilindrada da Honda e da Yamaha, são projetos brasileiros. É projeto 100% brasileiro. São motos flex, né? Então, elas usam etanol e gasolina. Então, são projetos 100% brasileiros. Claro que alguns componentes dessas motos, eles são importados, óbvio. Todas as motos e todos os carros têm componente importado. Mas quando a gente fala de projeto, quando a gente fala de montagem, fabricação, é aqui, é no Brasil. Então, essas duas marcas, isso eu tô falando de motos 150 cilindradas, 160. Motos de baixa cilindrada em geral, tá? Eu não tô falando de scooters. Eu estou falando das motos mais vendidas do Brasil, que estão nessa faixa de 150 e 160 cilindradas. Então, neste caso, das duas binárias, há lucro. Há uma lucratividade, porque eles têm aí benefícios de impostos, pelo fato de eles terem indústria aqui, na Zona Franca de Manaus. Eles têm já um segmento, eles já estão um segmento dominado. Tem um segmento completamente dominado por elas, as binárias. Mais de 90% do segmento é das duas. A Honda, no caso, tem a maior capilaridade do Brasil, quando se fala em pontos de venda e pontos de manutenção. Concessionários, pontos de venda, oficinas credenciadas. Então, a Honda, ela alcança todos os rincões do Brasil. Aí amarra nem tanto, mas ela tem alcance. Proporcional ao seu tamanho, que é a segunda colocada. Então, tudo isso gera o maior giro dessas motos e o lucro, porque eles já estão segmentados com fábrica aqui, com uma indústria aqui. Isso já há 40 anos, no mínimo. E aí, quando a gente vê o outro ponto que você pergunta, Por que que as motos, por que que nós não temos aí um grande interesse das outras marcas pelo segmento de baixa cilindrada? Por que que a Kawasaki, a Suzuki, né? Que no caso, eu vou explicar a Suzuki já já. Por que que no caso a Kawasaki, Suzuki, vamos pensar, até a Harley Davidson, ou a Triumph, ou outras marcas. Vamos colocar outras marcas, vamos colocar outras marcas. Não estão aqui brigando, pegando uma moto de baixa cilindrada, entrando no pau. Porque a briga é injusta. A briga é desproporcional no Brasil. E só ocorre no Brasil. Por que? Porque nós temos um mecanismo chamado Lei Ferrari. E um outro mecanismo chamado Imposto. E outro mecanismo chamado Protecionismo. Então, esses três mecanismos, e o último, que é o Protecionismo, ele é benéfico para o nosso mercado. Eu não estou dizendo que ele não é errado. Por que? Você, quando você... Eu vou falar do último para o primeiro. Quando você tem o protecionismo, você entende que você beneficia e você dá a proteção às empresas que estão investindo no mercado nacional. Justo. E Honda e Yamaha foram as primeiras marcas que acreditaram no mercado brasileiro. Sendo que a primeira foi a Yamaha, vindo pela Honda, mas a Honda foi a primeira marca a implantar uma fábrica aqui no Brasil. Mérito das duas, lá nos anos 70. E isso se estende até hoje. Então, o protecionismo, e o lobby muito forte, mantém esse status quo, que as duas são as maiores, porque as duas acreditaram lá atrás. Mas já são 40 anos. É muito tempo. Então, esse protecionismo, ele acaba ficando muito estranho, impedindo que outras marcas não venham. O protecionismo acaba criando barreiras de impostos, dificuldade de importação, dificuldade de implementação de fábrica. E, claro, muitas empresas têm medo pela própria... Nós não temos uma... Como é que se fala? Eu acho que é... Eu vou chamar aqui, mas eu não sou do meio jurídico, mas é uma consistência jurídica, alguma coisa que fala assim. O nosso país, ele tem altos impostos. A gente não tem uma... As leis trabalhistas são muito complicadas para essas empresas virem para cá, principalmente da Ásia. Os caras não entendem muito bem isso. É tudo muito caro. O trabalhador aqui no Brasil é caro, não é tão barato assim. Então, eles pensam duas, três vezes antes de trazer uma indústria para cá. Certo? Esse é o protecionismo que atrapalha. Quando a gente vai para o segundo, que agora eu não me lembro, que eu vou me lembrar já já, mas eu vou passar para o primeiro, que é a questão da... Vixe, Maria. Me ajuda aí, povo. Me ajuda aí. Vamos ver. Qual foi o primeiro que eu falei? Chega, eu me esqueci aqui. É que eu estou lendo aqui as mensagens que ficam aparecendo. Me ajuda aí, seus malacabados. O primeiro e o segundo, que eu acabei me esquecendo. Bota aí, gente. Qual foi o primeiro que eu falei que eu estou ficando gaga? Leis trabalhistas... Não é complexidade jurídica, não. Bora lá, vocês vão me ajudar agora. Meu público aqui vai me ajudar. Insegurança jurídica. Isso. Isso, Renato Souza. A insegurança jurídica do nosso país. A gente tem insegurança jurídica. Lei Ferrari. Beijo, Fabrício. Obrigado. Lei Ferrari, imposto e protecionismo. Obrigado. Beijo, meus amores. Vocês são lindos. Eu estou ficando gaga. Então, vamos lá. Lei Ferrari. Eu não lembro qual foi a ordem que eu falei, mas enfim. Vamos falar de imposto. Então, os impostos... Então, os impostos... Gente, imposto de até 64% em cima da moto. Então, você já acaba... Criando dificuldade de imposto para você importar a moto. Porque já tem imposto de importação. Tem imposto para você vender a moto. Então, fica inviável você trazer uma moto importada. Porque também essa moto você vai colocar o preço do dólar. E é isso que ocorreu com a JTZ. A JTZ, quando veio para cá trazendo a Chopper Road, que foi a primeira moto que eles trouxeram. Gente, a Chopper, assim, interessante, de 150 cilindrados. A Chopper, ela foi vendida aqui no Brasil a 5 mil reais. Quando eles vieram para cá, lançaram, eu acho que era 4.500, era 5 mil reais. Enquanto a Honda vendia, acho que era 8. Era muito doido. Tipo, era 3 mil reais mais barato do que uma Honda. E uma moto que dura mais. Só que na época ninguém sabia, ninguém acreditava, ninguém sabia o que era a Hauju. O que era a Hauju? Era a marca chinesa. E foi uma aposta. E aí, depois a gente foi descobrindo, foi pesquisando e descobrindo que a Hauju é a mesma que fabrica a Burgman. É a mesma que fabrica a Intruder. É a mesma que fabrica todas as motos de baixa cilindrada da Suzuki. Então, a Suzuki Brasil, a JToledo, ela deixou de pegar as motos de lá da China, da Hauju, sob marca Suzuki. E decidiu abrir e criar a JTZ. Que decidiu trazer, por estratégia deles, um backup, um plano B. Porque quando eles perderam o contrato com a Suzuki, pelo menos eles tem um plano B com a JTZ, vendendo as motos de baixa cilindrada da Suzuki. Então, eles decidiram trazer a marca Hauju pra cá. Mas a Hauju fabrica todas as motos da Suzuki no mundo de baixa cilindrada. E são motos de alta qualidade. Mas qual é o grande entrave? A JTZ chegou a ser a terceira colocada no Brasil até 2020. Depois eles perderam esse posto porque dólar. O dólar estourou. Eles já estavam no fio da navalha. Porque o dólar, quando o dólar apocou, pra vocês verem o quão é arriscado você trazer moto importada. Porque com os impostos altos e se o dólar estourar, fica inviável trazer. JTZ, a margem de lucro diminui. Você começa a diminuir a quantidade de motos a serem importadas. E aí você começa a ter problema nas entregas, na quantidade de moto, no preço dessas motos, na competitividade de preço. E aí agora, JTZ, com as suas Chopper Road 150, DK 150, já não estão mais tão competitivas assim. Por quê? Porque elas custam menos de mil reais de diferença pra uma Factor 150. Que é melhor. É da Yamaha, que tem mais de 40 anos de mercado brasileiro. Vocês entendem? Então, e por último, a lei Ferrari. Que trava tudo. Tranca tudo. Mantém essa situação que nós temos. Mantém o status quo. Que as duas binárias mantêm-se 90% de mercado. Mais de 90% de mercado. E as outras ficam lá com o resto. Por quê? Porque a lei Ferrari, ela cria várias regras que você não pode ter vendendo motos multimarcas zero quilômetro no mesmo ambiente. Não pode. Então você não pode abrir uma loja e vender várias motos. Ter um prédio de motos, sabe? Três andares. Vendendo moto da Suzuki, da Honda, da Yamaha. E dar garantia dentro desse mesmo prédio. Não pode. A lei Ferrari basicamente é isso. Basicamente, tá? A lei Ferrari protege o concessionário. Dizendo que ele pode, ele vai ter a concessionária dele naquele ponto. E num raio de X quilômetros não pode ter nenhuma concessionária. Protege ele. Tá bom. Mas da mesma forma que protege ele, protege a fábrica. Dizendo, aí a fábrica diz, tá bom. Você vai ter uma concessionária. E nesse raio você não pode ter nenhum concorrente. Mas, eu vou lhe atochar. Você vai ter que comprar X mil quantidades de peças por mês. E X motos por mês. E você tem que vender X motos por mês. Tá no contrato. E você não pode vender nenhuma outra marca. Você só pode vender a minha marca. E você só pode usar o meu nome. Com todo o projeto gráfico da minha marca. E você não pode vender nenhuma marca aí. E aí? Zero. Não pode vender nenhuma marca zero. Moto zero quilômetro. Só a minha. E aí? O que faz? Então, quando a Kawasaki. E as outras marcas. BMW, Kawasaki, Harley, Triumph. Todas as outras. Quando elas veem isso. Tanto em trave. Tanta complexidade. Tanta dificuldade. E um lucro baixo. Ou quase nenhum. Eles pensam. Eu não vou vender moto de baixa cilindrada. Pra quê? Essa briga é perdida. É uma briga perdida. Eu não vou entrar nessa. É perda de tempo. É perda de dinheiro. É principalmente perda de dinheiro. É um esforço perdido. Então, eles não veem margem de lucro. Eles não veem oportunidade. Esses três fatores. Lei Ferrari. Imposto. E a questão do... Esqueci de novo. Hoje eu tô daquele jeito, velho. Hoje eu tô daquele jeito. Me ajuda aí, seus malacabados. Lei Ferrari. Imposto. E outro que eu não me lembro agora. Dane-se. Não me lembro. Esses três fatores. Me ajuda aí, gente. Pelo amor de Deus. O Flávio tá dizendo aqui. Por isso que o Brasil é essa zerda. É isso. Aí você tem insegurança jurídica. Então, por todos esses fatores, as marcas não têm interesse de trazer. E aí, o que elas pensam? Vamos vender moto de alta cilindrada. Não. É o protecionismo. Aí você tem. Então, beleza. Obrigado, viu, Gabriel. Hoje eu tô demais. Hoje eu tô show. Meu raciocínio tá massa. Aí você tem. Lei Ferrari. Imposto. E o protecionismo. Essas três desgraças. Aí essas marcas, elas pensam o quê? Vamos vender moto de alta. Porque moto de alta cilindrada, lucro é maior. Qualquer concessionário sabe disso. Você vender uma moto de alta cilindrada, você tem um lucro bom. Então, elas pensam duas vezes antes de trazer uma moto de baixa cilindrada. Isso pode mudar no Brasil? Pode. Mas pra isso, a gente tem que rever tudo isso com a reforma fiscal. Reforma tributária. Tem que rever tudo isso. E ter que incentivar a indústria pra vir pra cá, pro nosso país. Tem que haver um incentivo maior pras indústrias virem pra cá. Montar a fábrica aqui. E não somente na Zona Franca de Manaus. Pra que os estados, eles tenham aí a oportunidade de trazer mais indústria. É isso. Eu acho que tem que mudar. E tudo vira pra política. Tudo tá na política, gente. Por isso que a gente acaba caindo no ponto da política. Vocês entendem? Então, vocês tem que escolher legal aí os nossos representantes. Cada um tem que saber escolher o seu representante pra que ele possa brigar por nós. Pelo mercado automotivo, em geral. Que tá muito ruim. E a industrialização do nosso país. Nosso país é agrícola. Não é um país industrializado. Então, não adianta a gente querer moto boa e acessível. Primeiro que pra gente poder comprar moto de alta cilindrada, a gente tem que ter dinheiro. E pra gente poder ter moto de baixa cilindrada com qualidade, a gente tem que ter maior incentivo pra indústria crescer. E não só depender de motos importadas.